Olá, bom dia pessoal, eu tenho visto aí comentado que eu tenho que falar com os vereadores de fato eu vou passar para vocês aqui a conversa que eu tive, eu tentei mesmo conversar com os vereadores tem alguns que nem atendeu o meu telefone, não atende, para me marcar uma conversa com eles os outros jogou a culpa em cima um do outro, sentiu que tirando, saindo fora mas dois vereadores de fato me disseram assim, olha Wagner, vai ser muito difícil nós votar a favor da sua prestação de conta porque o prefeito comprou nós nove, praticamente ele falou com essas palavras, quem que comprou nós nove? deu portaria 10 para um, 5 para outro, mais não sei o que e eles estão todos acuados de tipo você vota no Panissoli, se eu voto em você, ele vai mandar nossas partarias embora e já nos prometeu que nós não vamos ter direito a nada se nós precisar de uma consulta, de alguém precisar de uma consulta, precisar de um exame e nós procurar para o prefeito, nós não vamos ser nem atendidos então o que está acontecendo? Os vereadores estão todos acuados até mesmo eu falei assim, olha vereador, você me desculpa de eu falar aqui mas não tem como eu falar, essa câmara é a câmara mais corrupta que o Ouro Preto já teve porque você está falando com as suas palavras, ele diz com as palavras dele que os nove claro, eu não acredito, eu acredito que deve ter pessoas coerentes ali que não tenha fechado assim com o homem também mas esses dois vereadores me dizem com essas palavras que é muito difícil eles votar ao meu favor claro, falei para eles que a prestação de contas às vezes como a minha não existe nenhuma lesura ao município, nenhum prejuízo ao município porque de fato eu sabia o que estava fazendo e se eu não fizesse eu poderia também ser taxado como incompetente porque como eu recebo emenda parlamentar e vou ficar choromingando e falar, eu não vou fazer só isso não, o governador me colocou na parede como eu disponibilizasse 2 milhões através do deputado Marcelino Tenório junto com a prefeitura e a prefeitura se dispôs a colocar 1 milhão de 900 mil reais mas de fato foi bem no período que teve aqueles aumentos do CAP e a prefeitura teve que fazer algumas readequações no projeto colocar drenagem, colocar o realinhamento de preço tudo dentro da legalidade onde eu já estava bem além do que a prefeitura tinha essa condição e eu sabia que isso ia me dar problema só que eu não pensei no meu CPF eu não pensei na minha pessoa eu pensei no município e não me arrependo de ter feito isso se eu estivesse lá eu faria de novo o que está acontecendo é que as pessoas estão usando isso claro, para fazer política para fazer política porque ou sabem que tem outra eleição porque de fato vai ter que ter outra eleição dentro da legislação está errado agora, eles estão batendo em mim de todas as formas não os vereadores mas nós podemos observar a forma que o prefeito tem agido ao meu respeito que eles têm que me queimar tem que me queimar tem que me tirar do páreo porque se tiver outra eleição e eu for candidato eu posso trazer risco para ele fazer com que ele gaste de novo claro não importa o que eles fazerem se eu fico inelegível lógico que a gente já está trabalhando um novo nome vamos apresentar um nome bom para as pessoas porque o que ele não sabe é que as pessoas que não gostam dele não gostam e não vão gostar dele porque ele vai fazer asfalto ou porque ele vai fazer aquilo ou fazer aquilo outro as pessoas não gostam dele porque ele é intragável ele é um cara intragável ele é um cara como pode dizer assim um cara que pensa só nele é um cara que que não consegue enxergar a sociedade em geral só aquela panelinha que está do lado dele e vocês podem observar o quanto de pessoas que está do lado dele são pessoas que eu não queria ter ali do meu lado mas cada um é cada um então isso que aconteceu minha prestação de conta conversar com os vereadores é essa forma aí que eu falei porque eu escutei da boca de dois vereadores não posso não posso falar não eles disseram isso que nós nove vereadores vai votar contra quer dizer ele já colocou os outros sete vereadores no mesmo ninho dele no mesmo ninho deles então é isso aí mas é o que eu disse eu tenho aí tocado a minha vida e coerentemente também não estou aqui querendo que vocês se desgastem se for o caso se você está se desgastando eu agradeço cada um de vocês né mas pode ter certeza pode me tirar do paro da eleição mas que a gente vem lançar alguém aí a gente vai trabalhar para isso e não importa o dinheiro dele porque ele pode comprar quem ele quiser agora eu ele nunca comprou e ele nunca vai me comprar com o dinheiro dele né não tenho nada contra ele não vou ficar perdendo o meu tempo em rede social batendo nele porque a gente só bate em galo morto então se estão batendo em mim se estão se estão tentando me tirar do paro é porque eu não sou um galo morto né então eu não vou fazer eles crescer com nas redes sociais falando mal deles né se eu quiser só tem muita coisa para falar mal né porque de fato é a prefeitura que eu peguei eu entreguei se ele acha que ele deixou ela bonitinha ele sabe que não deixou se ele acha se ele pensa que ele deixou ele não conhece a equipe dele que deixou as coisas para pagar se eu deixei uma coisa ele deixou outra se eu deixei uma ele deixou outra e isso vai acontecer em todos os municípios em todas as restrições a questão toda do nosso município é justamente porque ele é um egoísta que só pensa nele e só acha que só ele que pode ser prefeito só ele pode ter o poder mas ouro preto tem muitas pessoas boas que logo também vão se levantar e vai estar disposto do chão para representar a nossa sociedade mas de fato o que aconteceu com os vereadores justamente foi isso que eu passei para vocês dois vereadores não vou colocar os outros certos porque eles não me disseram não cheguei nem conversar com todos ainda falta dois que eu não consegui conversar porque não atende o meu celular